Buenas! Sei que está acompanhando aí os vídeos, vídeo-aula e as aulas, o curso de acordeon com o mestre Alga. Hoje estamos aí para a nossa décima aula e nessa aula nós vou enfocar aí o ritmo de marcha e finalizar, deixei já na aula passada no começo, a música Sanfoninha de Ouro, uma música aí do método Mario Mascarenes, que eu venho trazendo aí as informações de aula através desse método, por enquanto. Então, aí nós vamos iniciarmos nesse intuito aí, como é costumado chamar aqui no sul do Brasil, marchinhas, que existem três maneiras de você executar o baixo das marchinhas. Tem o baixo simples, vamos pensar que o Dó, que é o nosso modelo, a gente enfoca bastante o Dó por enquanto, pois as músicas vão nos tons diferentes, mas para aprender, o Dó Maior é muito enfocado, dividir isso, que é o modelo de todos os outros tons de andar, de todos os outros 12 tons que existem. Então, uma maneira correta aqui são três formas de executar o baixo do acordeão. Tem o baixo simples, que é a tônica e o acorde, fica... Por exemplo, Dó e o acordeão, Sol e o acordeão. Aí eu tenho o baixo por terça, ou seja, a terça de Dó é a nota Mi. Então, eu tenho Dó, Ré, Mi. Eu vou tocar o Mi, que é a terça de Dó, que é o contrabaixo, que está na frente do Dó. O botão do Dó, ali na mão esquerda, fica assim. Por exemplo, o Dó Maior é o Dó, pego o Mi no corpo e volto a Dó. Aí eu tenho a terceira forma de aprender, que é o baixo por quinta, ou seja, a quinta de Dó é Sol. Então, que está sobre o Dó, essa nota, esse botão, marcando o Sol. Então, muitos aí falam o triângulo, até o mascarei e coloca ali, triângulo. Então, tocar um triângulo, aquela coisa toda, é o baixo por quinta, né? Eu costumo mais falar baixo por terça, baixo por quinta, baixo simples. Acho mais fácil entender assim. Mas forma um triângulo, se tivesse um quadro aqui, dava para exemplificar ali e fazer um desenho. Tem como que forma, forma como fosse um triângulo, devido ao Dó, ao Sol e ao acorde, que fica o mesmo. Então, ele fica Dó, o acorde, Sol e o acorde. Então, ele fica aqui. Ó, Dó, o acorde, o maior que ele volta, tá ligado? Peguei o Sol, botei no acorde de Dó. Então, Dó, o acorde de Dó, o Sol e o acorde de Dó. Baixo por quinta, dá o formato de um triângulozinho ali, ó. E aqui na mão direita, nós vamos iniciar com a nota Mi, ó. O dedo, o dedo 3 no Mi. Então, você tem Mi, Dó, Mi, Bó. Daí, Mi, Fá, Mi, Lé. Aí, o dedo 4 no Fá, ó. Fá, 2 no Ré, ó. Ré, Fá, Ré. 5 no Sol, ó. Fá, 4, Ré. Volta o Mi, ó. Aí, formou uma frase e ficou suspenso aqui, ó. Pedindo a continuação, ó. Daí, volta. Mi, Dó, Mi, Bó. Dó, Dó, Lé, Mi, Fá. Aí, pega o Fá, ó. Fá, Ré, Mi, Bó. E você completa aqui com o pentacorde de Dó. Fá, Fá, Mi, Lé, Dó. Veja que aí, completou, relaxou a harmonia. Então, formou um período musical. Então, são duas semifrasas, formou uma frase. Não é duas semifrasas, formou outra frase. E duas frases, evidentemente, formou um período musical. Agora, a continuação disso aí. Enfrenta já, que o tempo passa. Então, nós temos agora, em colchês, aqui, ó. Mi, Sol, Dó. Mi, Sol, Dó. Mi, Mi, Fá, Mi, Ré. Daí, o 4 no Fá. Fá, 5 no Sol. Doi, Ré. Fá, Sol, Ré. Daí, 5 no Sol. Sol, Fá, Mi, Ré, Mi. Novamente, ficou ali uma suspensa, suspenso o som. Então, vamos completar esse som, ó. Tem que Mi, Sol, Dó. Mi, Sol, Dó. Dó, Ré, Mi, Fá. Aí, Fá, Ré, Mi, Dó. Fá, Fá, Mi, Ré, Dó. Então, aí estão as notas que formam essa melodia, ó. Mi, Dó, Mi, Dó. Mi, Mi, Fá, Mi, Ré. Fá, Ré, Fá, Ré. Fá, Fá, Ré. Volta, ó. Mi, Dó, Mi, Dó. Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Fá, Ré, Mi, Dó. Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Mi, Sol, Dó, Mi, Sol, Dó. Mi, Mi, Fa, Mi, Ré. Fá, Sol, D. Fá, Sol, D. Sol, Fá, Mi, Ré, Mi. Mi, Sol, Dó, Mi, Sol, Dó. Dó, Dó, Ré, Mi, Fa, Fá, Ré, Mi, Dó. Sol, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Encaxe o acquád식 isto ali no ad Justin B interesting. E aí nós temos um baixo, aí vem uma divisão, se eu tenho um tempo aqui, a marcha é sempre meio tempo na mão esquerda, ou seja, é quatro colcheias de meio para dar dois tempos, é binário. Claro, tem marcha paternar também, mas aqui nós estamos tratando de uma marchinha, por isso até chamamos de marchinha dois por quatro, o signo de compasso é dois por quatro, ele fica ó, um e dois e, um e dois e, se eu tenho um tempo aqui eu tenho que jogar duas notas lá, agora aqui o Dó, fechei o compasso, o triângulo completou, segue de novo, e fecha, agora eu tenho quatro colcheias na direita e quatro colcheias na esquerda, fica assim, agora eu tenho uma mínima de dois tempos na direita, quatro meio equivale a dois, ó, aí ó, se você, você aprender a dividir esse compasso, fazer a divisão do compasso até aí, são quatro compasso, você consegue executar a melodia completa nesse formato, normalmente uma música deve pegar e estudar um trecho dela, você tocou um trecho daquela música, você executa a música toda, mesma coisa você pegar um autor, por exemplo, na Música do Sul, se quer tocar a música de Alvino Manique, você aprendeu duas, três de Alvino Manique, você toca todas coisas que ele, porque o formato, do jeito dele é aquele, se quer tocar Edson Dutton lá do Serrano, aprendeu duas, três do Edson Dutton, você já tem uma noção mais ou menos de como que ele faz, que é aprender porca velha lá, que o pessoal gosta muito de tocar uma música mais comum, mais maneira, assim, bonita, pra tocar e mais fácil até, Teixeirinha, né, esse pessoal aí, Teixeirinha, tempo das terças, não baixa ainda, Camila da Terezinha, então, você pegou, música do Teixeirinha, por exemplo, aprendeu duas, três, você vai ouvindo e vai tocando uma seguida da outra, porca velha, mesma coisa, vai ouvindo e vai tirando, fica fácil, por quê? Porque são formatos, de mão e pegada, cada artista, músico, tem uma pegada de balanço que ele já fez no fole com a mão esquerda, você acertou aquilo ali, você toca parecido, não vai tocar igual, porque não tem como, vai tocar parecido o cara lá. Então, o que eu, voltando na nossa música, quarto compasso, você aprendeu, você aprendeu fazer eu tocar um pouquinho com passadinha, até o quarto compasso ali, essa semifrase que tá ali, assim, ó, tá aí, ó, então, você tem, ó, 2 no Mi, 2 no Dó, 2 no Mi e no, lá no baixo, 2 no Mi, agora 1 meio pra cada um, ó, agora 2 tempos aqui e 4 meios na esquerda, que é o caso da Marta, agora tocando ela mais solta, mais comum, pra você ter uma ideia, mas não tão rápido aí, pra você ir tocando junto comigo aí, você que vai acompanhando, vai estudando, você vai pegar e vai acompanhando junto aqui comigo com o seu acordeon, assim, aqui ó, vai estudando, você vai pegar e vai acompanhando junto com o seu acordeon, e volta lá, início até o devicinho ali, ó, e volta lá, início até o devicinho ali, ó, aqui ó, eu tô fazendo, ela não tá bem uma marcha, hein, porque a marcha arrasta mais do pouco, quase pouco, ó, a marcha, agora tocar ela como ela é, em forma de marcha, você tocar pro pessoal dançar, assim, ó. E volta lá! Tá aí, eu acredito que as ideias são essas, né, por aí, você tem que realmente ir desenvolver em mãos separadas, bastante tardinho, pegar essa levada ali na mão esquerda, bacana ter um domínio aqui, de fora, e cuidar bastante de, voltando, falar nas escalas de Dó, sempre tá praticando, vou do oitavo, isso, vai piso, vai piso, vai piso, vai piso, vai piso, vai piso, e aí ele tá em v Waizho, ele tá de pentacólico também, vamos pegar, pra fazer la dicarinha de cinco soma v sheas hernias ela parece pra dar uma escolinha de cinco somOS, assim ó... E é uma desencultura, um domínio e daí, divisão de compasso, essa é uma das partes mais difíceis que tem, às vezes o camarada tem muita técnica, mas não tem uma pegada, não tem uma limpeza de som, toca ela enorme, músicas grandes, e tem gaiteiro assim, as músicas são grandes e tudo mais, mas não existe uma limpeza, existe um som muito embolado, vamos dizer assim, e a música não fica bonita, ela é a música e tal, mas ela não sai com aquela perfeição, e daí aquela pegada, aquela levada, que isso aí é fundamental, você ter, criar em você uma pegada no instrumento, dominar o instrumento com facilidade, beleza, então acredito que ficou bom, estou procurando ajudar quem está seguindo aí e aperfeiçoando suas técnicas, seus jeitos de tocar, suas maneiras de impor esse instrumento, e estou fazendo isso aí com prazer, e agradeço a todos que vêm me acompanhando, e próximo vídeo aí, a gente traz talvez, e já vamos começar a trazer o Baillama com os outros, o Ixota inclusive, na hora de começar com essas levadas aí, diferenciar também marcha e toca, enfim, é tudo que puder ir fazendo para melhorar o seu conhecimento e o seu jeito de entender a música, não só executar o instrumento, mas saber porque e como, etc e tal, então fica aí, acessa o canal aí, curta meus vídeos, o trabalho que eu venho fazendo aí, através da internet, e até a próxima aí, muito obrigado, tchau!